O canal Outra Liga tem a satisfação de falar com o Luca Cortizo atleta com o qual eu estava trocando mensagem há anos já, mas sempre acho que vem a hora certa para bater um papo, dessa vez na Bósnia, né Luca? Seja bem-vindo Pô, muito obrigado a satisfação de estar falando com você aí, Jorge Pô, demorou para sair esse papo, mas graças a Deus deu certo, hein? Pois é, eu imaginava porque você tem um histórico muito com a cara do canal aqui, por exemplo algumas histórias que eu conto, eu gosto muito de falar de Bulgária, acho que a gente pode falar não tenho contado tantas histórias de França, por um motivo até que eu acho que até posso comentar contigo também mas existe aí essa região mais dos Balcãs de Jugoslávia gera algumas oportunidades e de Bósnia eu estava procurando há um tempo, porque existe no Sarajevo, atacante brasileiro que já passou aqui mas não tem tanto no país, né? Outros brasileiros jogando, certo? Inclusive eu vou enfrentar ele na semana que vem Na Copa? Na Copa, isso vamos enfrentar o Sarajevo aqui na nossa casa Um jogo Difícil Muito difícil Mas por um lado, muito bom pra gente Sim Agora, como é que você chega na Bósnia? Porque realmente a região toda você está aí na fronteira com a Croácia Croácia tem muito brasileiro o pessoal não conhece o Dinamo não costuma ter às vezes o Raido que Split tem mas na segunda, terceira, quarta, quinta, quinta até sétima divisão tem muito brasileiro Sei lá, Macedônia tem brasileiro Albania tem brasileiro Croácia tem, mas nem tanto Mas na Bósnia Como é que você chega na Bósnia pra jogar bola? Cara A história foi engraçada, sabe? Eu cheguei através de um amigo que eu estava jogando com ele na Bahia e eu eu sempre boto o Jesus na frente porque eu acho que ele sempre é do jeito dele, entendeu? E eu fiquei eu nunca concentrei com esse cara e um dia antes do jogo eu fiquei concentrado com esse cara por acaso porque o outro meu parceiro de quarto não foi estava suspenso então eu fiquei com o Daniel do quarto e aí ele estava falando com o cara em inglês e tal ele não sabe falar muito bem inglês e eu falo bem inglês e eu eu entrei por brincadeira na conversa e fiquei brincando com o cara e tal aí depois ele me explicou a história que um cara ajudou ele na na Grécia que era um empresário e trouxe ele pra Croácia e tal aí acabou que como ele teve um problema na Grécia ele não quis ficar e o cara deu todo o suporte a ele na Croácia e e ele voltou ao Brasil e ele ficou muito amigo desse croato e aí esse croato pediu meu material gostou enviou ao outro amigo dele e eu estou na Bósnia que na verdade então o caminho era mais croácia mas como está na fronteirinha está na Bósnia aqui é a Grécia a Montenegro a Sérvia a Bósnia é praticamente uma coisa só é um lugar que deve ser muito rico culturalmente porque você está bem nessas divisas as múltiplas divisas né pô aqui é só atravessar a ponte eu já estou eu já estou na Croácia dá para ir andando até se eu quiser pô interessante porque então na verdade não é porque você chega na Bósnia mas um contato de Croácia que realmente eu não sei eu não sei de onde surge esse caminho dos brasileiros para a Croácia mas tem tem muitos brasileiros você também acaba chegando nesse caminho mas como está sendo a realidade de jogar a segunda divisão Bósnia cara porque como a gente falava tem brasileiro na primeira tem alguns times que se destacam sempre tem uns três esse ano a gente tem uns três né que é o Zirinis que o Borac Banyaluca e o Sarajevo são os principais como que é essa divisão atual cara eu tive propostas para ir para a Itália também mas a divisão era baixa e eu preferi aparecer a Bósnia e eu pô uma liga que é querendo ou não não é a melhor mas é bem vista sabe muitas pessoas vêm como eu falei tem muitos países próximos que olham muito para cá e eu já participei de três jogos graças a Deus na minha estreia eu consegui marcar um gol mas pô eu estou gostando do campeonato é totalmente diferente do que a gente é acostumado no Brasil mas como eu já joguei na Bulgária eu acho que é um pouco parecido sabe o futebol mas estou gostando estou gostando está sendo uma boa experiência é isso que eu imaginava se era parecido com o Bulgária no fim das contas é um pouco é um pouco parecido futebol lembra em certas partes agora uma coisa você tem dupla nacionalidade certo isso isso tem a cidadania espanhola isso pode ter estrangeiro na segunda divisão ou você acaba jogando como comunitário alguma coisa assim não tem nada a ver aqui eu não sei bem a regra mas eu acredito que posso eu e a gente teve tem um brasileiro até que jogando um time aqui comigo e a gente teve jogando contra um colombiano e um argentino que quando a gente se encontra aqui os latinos a gente conversa é festa mesmo que a gente esteja jogando contra então eles disseram que parece que podem ter estrangeiros aqui por time e eu acredito que eu conte como um como um europeu mesmo porque mesmo que eles não façam parte da União Europeia acredito que eu conto como um europeu porque tem eu tenho um belga que é muito meu amigo também tem um brasileiro e tem um camaronês então se forem por três já está perdido com os dois e sobra uma vaga para fora da União Europeia eu gosto muito de falar de futebol dos balcões que por exemplo eu não falei de Albânia mas abre mercado hoje mais que tem internet eu só estou olhando muito o mundo você vê transferências de mercados totalmente inesperados para outros mais inesperados esse é um lugar que eu sinto que as pessoas que conseguem ter jogos calendário acho que foi o que brilhou nos olhos nessa volta para a Europa sim sim a gente é porque no Brasil eu converso muito isso a gente infelizmente para quem joga uma série C uma série B uma série A uma realidade diferente o calendário é muito curto sabe para quem joga um estadual às vezes joga uma série B tem um campeonato um pouco maior mas pode acabar no meio do ano se cai na primeira fase tem que buscar uma segunda terceira divisão de algum lugar entendeu então eu atendi aqui eu estou jogando na segunda divisão nacional não é o melhor país que tem na Europa mas acho que abre dá para abrir um mercado bom entendeu e aqui tem que transformar o ano todo né uma das questões que me fez vir aqui foi muito por isso tem detalhe que a galera não sabe que às vezes faz uma bela diferença né isso como eu tive uma proposta para a Itália com um salário melhor com uma vida vamos dizer melhor porque um país está no centro ali entendeu mas não não valia a pena não valia a pena não tinha transfer marketing não tinha minuto então no final é melhor estar aqui pensar no meu futuro não no presente é porque o canal você vê o canal surgiu três anos e meio atrás até um pouco mais aí eu puxo um gancho do que a gente estava falando da Jaceo mas e tem muito brasileiro na Itália tem muito brasileiro na Itielenza em outras divisões até mais abaixo na Espanha Portugal acaba sendo um pouco diferente tem a mesma língua tem muito brasileiro mas é muito difícil subir e realmente não tem estatística né acho que às vezes é muito melhor às vezes não eu tenho dado preferência até em entrevista às vezes mercado primeira segunda divisão o pessoal não tem ideia e acaba sendo super rico isso muita gente muita gente não sabe mas às vezes as pessoas que são do futebol até e nunca tiveram uma vivência aqui ou que também não são do futebol acham pô ele tá na Itália pô ele tá na Espanha ele tá na França tipo poucos casos vão ser muito bons sabe então aqui eu tô num lugar bom é claro que a vida é muito diferente a cultura é muito diferente a língua é totalmente diferente mas agora eu tenho que pensar no meu futuro e no meu futebol como eu te falei aqui eu acho que e você também me falou aqui dá pra abrir um bom mercado porque aí sim volta o que eu gosto de falar que é contar um pouco cronologicamente porque quem vê meu canal sabe que é uma loucura uma bagunça eu vou me empolgando é diferente de Brasil e você vem da Bahia né cara bordo em Bahia só a primeira letra é a última combina o resto não tem nada como é que você fugiu no futebol como é que tem a história aqui de Brasil pelo menos antes da sua primeira saída pra Europa antes da primeira saída eu fiz a base praticamente toda no Vitória desde criança desde 9 anos sempre foi o time que eu admirava desde criança se graças a Deus eu tive a oportunidade de jogar e aí eu tive uma passagem pela Jacuipense joguei a copinha e no sub-23 eu retornei ao Vitória aí eu joguei o aspirantes o brasileiro de aspirantes em 2021 e no início de 2022 apareceu uma oportunidade pra ir pra Bulgária que aí era pra sair no final da temporada e começava em fevereiro e terminava em abril maio e foi a primeira oportunidade que eu tive gosto muito de Bulgária apesar de um mercado super instável do nada os clubes fashion somem mas às vezes dá umas oportunidades muito boas e você foi num clube tradicional com a Cherno Moretz mas a situação não é a melhor foi o Cherno Moretz Baltic quando eu fui eles estavam na terceira liga não era muito boa a liga era uma liga inferior tipo não se compara com a que eu estou aqui em questão de crescimento em questão de número aqui a gente tem uma projeção muito maior mas na segunda divisão lá as coisas já sejam melhores é mas eu já falei com empresários lá até tem entrevista Sonhoff aqui no canal e realmente é uma porta de entrada uma terceira uma segunda mas não acaba sendo fácil para a primeira porque a primeira está traindo muito cara que às vezes está em uma tiga de série B e não está jogando ou seja mesmo nos caras que estão nesse lugar de calendário bom do Brasil que nem você falou se não estão com o número eles vão buscar oportunidade nos balcões isso isso aí eu acho que o brasileiro é diferente sabe eu sempre falo isso então todo mundo quer ter um brasileiro no time e querendo ou não é uma porta de entrada muito boa ainda mais para essas pessoas que estão jogando uma série B uma série A às vezes tem jogador da série A que vai jogar no Ludo Goritz num time maior mais tradicional na Bulgária nesse caso então acho que é uma muito boa porta de entrada é que realmente não é fácil entrar no time de primeira entrevistei muito cara mas pô cara que já tinha bagagem de série A titular de série B no tempo é realmente virou um mercado bem atrativo né muito 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 a Europa dá opções de muitos países que não são do do eixo tradicional você consegue abrir essa essa porta agora como é que você chega na Jassion porque eu parei de fazer entrevista na França há um tempo uma porque realmente não tem tanto brasileiro mas pô brasileiro tá na Ligue 1 sempre tento falar na Ligue 1 que é raro mas tem mas eu comecei a ver que da Nacional pra baixo ué é quase impossível o brasileiro crescer não sei se você teve essa sensação também é cara o Ajax foi através dos intermediários que levaram eu o Juan Levine é infelizmente a gente teve um problema lá com eles até é eu tive uma lesão também eu tava tava indo muito bem no início eu cheguei muito bem tanto que era pra eu assinar um ano de contrato e como teve todo esse problema com eles aí eu descobri que meu contrato eles estenderam pra quatro anos e eu não sabia disso então 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 foi dessa forma entendeu pra mim foi acho que posso falar sem dúvida que foi o melhor lugar que eu tive uma realidade totalmente diferente infelizmente não foi do jeito que eu queria que que acontecesse mas se ele quis dessa forma a gente tem que respeitar é porque no fim você recomeçou aqui no Brasil de novo né tipo nem todo mundo tem a paciência de recomeçar né cara acho que você tem um sonho na vida e realmente tem lá atrás isso infelizmente como eu falei eu me machuquei tive uma lesão séria e infelizmente tive que retornar ao Brasil porque eu não tive minutos então eu tinha que como você disse recomeçar abrir o meu mercado de novo então voltei pro Primavera pra jogar o Mato Grossense em janeiro e logo em seguida fui jogar a Série B do Baiano que graças a Deus eu fiz uma boa Série B infelizmente não conseguimos a classificação mas o grupo foi um dos melhores que eu já trabalhei nosso grupo tinha muito potencial e eu consegui fazer bons jogos bons minutos consegui fazer gol e isso me ajudou isso me ajudou bastante mais uma vez puxando o gancho de que eu falo de empresário aqui com o canal muita gente vem procurar pô me abre uma oportunidade eu trabalho isso eu sou jogador não sei o que lá eu falo eu sou meramente um canal mas a dica que eu dou é que eu ouço de empresário esteja jogando independentemente de qual divisão faz muita diferença eu em óculos a gente falava do Jean-Richard Filder meu brother esse ano que já sigo há muito tempo um lance um jogo que ele faz brilhante que você faça muda totalmente isso eu acho que eu até conversei com o meu treinador isso que eu tava na dúvida se eu viria ou não claro que importa se você tá jogando independente de onde seja você não pode deixar de jogar e isso me prejudicou muito sabe porque o nosso cara não teve minutos e não contabilizava né e aí eu fui pra França também não tive minutos porque me machuquei então isso falhou muito desde então eu falei cara eu preciso minutar seja onde for se eu tiver que dar um passo pra trás dois passos pra trás eu vou dar pra dar três pra frente no futuro e é interessante mesmo que nem você falou tá bem na fronteira numa dessas chama atenção de outros mercados né isso tá mais pro meio que tende a crescer mais dentro do próprio país né é aqui tem muitos clubes de segunda divisão que estrutura absurda sabe aqui a estrutura do meu clube também é muito boa dois campos de treino estádio estrutura boa mas tem muitos clubes de segunda divisão que tem estrutura de primeira sabe e aqui meu objetivo não é ficar na segunda ou ir pra uma primeira ou buscar um mercado em um país mais expressivo sabe mas o objetivo é esse é esse agora e eu acho que tendo paciência tende a dar certo que às vezes não é na primeira temporada pode nem ser na segunda mas acaba pelo que eu vejo histórico aqui no canal de ter contato com os atletas eu vejo muito isso porque uma temporada ruim pode acontecer pode ter uma lesão mudar técnico às vezes bater na trave uma coisa ou outra mas tende a ser bom inclusive você sai fazendo gol e você nem atacante é você de origem no Brasil era mais volante era mais oito mais dez graças a Deus com 20 minutos de jogo eu comecei o jogo e com 20 minutos de jogo eu consegui fazer um gol e como você falou eu sou volante eu jogo mais como um oito ali vamos dizer é aquele que eles chamam de seis mas como um oito que vem de trás assim e conseguir pisar na área e fazer um gol graças a Deus eu tive essa oportunidade não é muito a minha não ah quando é pra ser acaba sendo e até uma entrevista que eu tive no começo do ano o Amazonas tem uma parceria com o time da Macedônia que nem é tradicional levou alguns atletas lá e pô tinha atleta que tinha uma bagagem também é muito boa no Brasil não teve muita chance teve lesão foi justamente no interiorzão da Macedônia que acabou tendo chance disputando a Liga Europeia assim porque não né acho que até pelo fato de você falar idioma bem e tudo poxa pode abrir muito mais porta até com mais facilidade né é é que pode virar muito rápido sabe muito rápido tem muitos mercados bons é o idioma aqui é um pouco difícil ah o povo não fala inglês né a partir da Albanha pra lá não fala mais né é muita gente aqui não fala inglês porque moro no interior então muito mais do que isso mas meus companheiros de time falam a maioria pode se dizer que fala inglês então então isso ajuda muito o Pátio às vezes eu não entendo alguma coisa no tempo aí eu chego no ouvido dele e pergunto aí ele já me responde entendeu então o inglês pra se jogar aqui eu acho que ajuda mas como eu moro no interior às vezes eu quero vou no mercado fazer alguma coisa quase ninguém consegue me ajudar é verdade né porque como faz um tempo que eu não falo com um cara que tem uma diferença grande de capital interior não lembrava disso mas que nem eu falo na Polônia o cara que tá na capital tá em Gdansk tá de boa mas se tiver no interiorzão a cidade tem o que 10 mil habitantes ninguém fala inglês né não sei qual que é a realidade de Novi Grade por exemplo quantas pessoas tem cara eu acho que 30 mil 30 mil habitantes é muito pequena a cidade muito pequena tem 3 mercados um dia eu saí pra andar com um amigo meu que é um ucraniano que falava espanhol também que eu falo espanhol aí no início assim ficou muito comigo em meia hora a gente conheceu a cidade não tem muito o que se fazer aqui não pode fazer besteira né que todo mundo acaba conhecendo não, não, não graças a Deus também eu não sou muito de sair nunca gostei muito mas aqui quem gosta tem que tomar cuidado porque todo mundo conhece todo mundo porque a segunda divisão na Bósnia ela é dividida em que regiões é norte, sul, leste, oeste como funciona isso eu não entendo muito bem mas eu vou tentar resumir parece que uma é república sérvica alguma coisa assim que eles chamam e a outra é da república da Bósnia-Herzegovina mesmo porque onde eu tô é Bósnia mas você pode perguntar qual que é a pessoa que eles se dizem sérvios é isso que eu tinha curiosidade porque no Brasil o pessoal não fala mas como eu gosto de ver coisas do mundo inteiro sempre estavam falando da possível separação da Sérvica Republic e no fim é uma república sérvia-Bósnia acho que o pessoal fala o povo tem que considerar sérvia isso aqui é sérvia tanto que você vai na rua você não vê nenhuma bandeira da Bósnia no nosso estágio mesmo aqui não tem bandeira da Bósnia é só da Sérvia é interessante esses países por exemplo quando você vai na TV Jogo da Macedônia a região mais albanesa os caras fazem questão de investir para mostrar que a albanesa está ganhando que nem acho que na primeira o Borac Banja-Luca está lá para mostrar que ele é ele é sérvio e está lá ganhando deve ser isso Banja-Luca é bem perto aqui então é sério aqui ainda não encontrei uma pessoa para perguntar e ela dizer que é sério ou para dizer que ela é bós é não mas digo nas divisões loucas que teve de Yugoslavia ele também foi pesado tipo o fim é que nem na África às vezes divisão não sai do jeito que o pessoal gostaria isso aí tanto que na França também eu vivi isso porque eu morava na Cócega então na região que eles também não se consideram franceses eles se consideram coço tanto que eles tem o próprio idioma uma deles em alguns lugares eles falam coço no estádio também eles só falam coço quando vão falar no microfone então é tudo em coço você não sabia achava que era mais Espanha que tinha isso tudo aqui também não é longe é tudo lá mas digo tudo perto isso na Espanha você tá na Cataluña eu só vejo vermelho e amarelo lá os caras falando idioma lá você vai pra Galícia é outra coisa o cara do país baixo tá ferrado não entende nada né tipo é um negócio maluco eu 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 costumo ir muito na Espanha porque eu tenho uns primos lá e às vezes eu tô falando com ele e eles começam a falar entre si em galego e eu pô já não tô entendendo mais nada Espanha eu não sei falar mais ou menos o galego ele é parecido né mas se ele se empolga fica um negócio meio português de Portugal isso então não dá pra entender ou ele fala um português ele fala espanhol e o galego ele mistura os dois e não dá pra entender não fala um galego e tem a bandeira da Galícia né isso na Europa tem muita separação aqui então é só serve só serve não tem bandeira da Galícia curioso mesmo estando lá do croata ou seja talvez no lado croata também tem a gente que se considera serve então é aí eu tô você mandou do outro lado da ponte pra ver ainda não atravessei quanto tempo você tá aí no novegrado cara eu cheguei dia 10 hoje é 17 18 18 então eu tenho 30 dias até que é pouco que bom que você já conseguiu chegar jogando né foi foi isso foi muito bom isso me ajudou muito é porque eu precisava também do visto então o visto como eu sou espanhol foi bem mais rápido saiu em duas semanas tem visto pra abrir mercado aí cara porque vira e mexe empresário quando fala comigo ah seria legal cara que nem você falou o clube não precisa mas pra oportunidade seguinte que é bom pro clube bom pro atleta faz uma bela diferença porque muita gente pessoal tem passaporte italiano e se prende na itália eu falo não cara é isso é isso às vezes a gente pensa muito na questão financeira sabe e às vezes a gente tem que deixar isso um pouco de lado e focar na nossa carreira então me ajudou muito em duas semanas tem um brasileiro que falou que eu dei aqui um mês e meio ele disse que com esse cara que dois três meses pra sair com o visto e o meu praça da Deus saiu em duas semanas bom aí tá o exemplo então que faz um tempo que eu não falava com quem tinha passaporte europeu e não tava no país de emissão do negócio mesmo que às vezes o pessoal tá na Itália só que às vezes atravessar o marzinho lá vai estar na Albânia já abre um mercado vem um pouquinho fala eslovenha às vezes as coisas mudam totalmente o respeito da tua aí desde a tua chegada o que quantos jogos ainda tem no torneio porque o calendário ele é que nem o calendário europeu mesmo né isso isso aqui eles param um pouquinho antes e voltam um pouco depois por conta que é muito feio então eles param o campeonato para dia 23 dia 23 é o último jogo isso volta em fevereiro então acho que acredito que temos mais sete ou oito jogos porque tem um da Copa né que é quando sairia porque a gente falou no início pô que legal é um é aquele jogo que todo mundo quer jogar né imagina que a cidade para para ver um jogo desse é aqui quando anunciou todo mundo comentando só sobre isso que aí eu ainda não tenho noção dessa grandeza sabe porque como eu não venho daqui eu não tenho noção da grandeza do Sarajevo mas a gente pode imaginar pelo que as pessoas falam e por onde o clube está pelos jogadores que o clube tem a gente já imagina um pouco e é o time dos Borges da capital dos Borges então isso aí carrega o nome da Borges carrega o nome da Borges exato então pô devia ter falado contigo uma semana depois mas é pelo menos o primeiro papo de vários então porque eu acho que a perspectiva tua e o mundo é muito louco às vezes você tem passaporte europeu o caminho crescimento nem é na Europa vejo muito cara que não vim vai para a Indonésia tudo mas o fato de ter feito alguns anos aí e conseguido o passaporte ou já ter realmente abre esse leque né então mas que feliz que enfim conseguiu falar porque eu não tinha entendido na época porque a gente não tinha conseguido conversar não saber da tua lesão né então é lá atrás lá no Aja Senhor então que bom que a atividade tua já está rodando independentemente de parte do Brasil e agora um pedaço da Europa que pouco brasileiro joga né também conseguimos essa conversa né agradeço também pela oportunidade é aqui eu vou até te falar pelo que um amigo meu me falou tem muito brasileiro jogando aqui não como na Croácia claro em outros países mas tem uma certa quantidade de brasileiro aqui é mas será que também vem por esse fluxo da Croácia assim porque da Sérvia não vem fluxo mas da Croácia talvez venha então né é o empresário dele é croata também ele me disse então acho que com certeza deve vir da Croácia tem muitos sul-americanos aqui também eu joguei contra dois há duas semanas atrás contra um colombiano e um argentino e no sábado agora aqui em casa a gente jogou contra o argentino é porque normalmente o argentino também já tem o passaporte europeu uma coisa assim então realmente vai abrindo porta para os caras né sim sim aqui ele estava até falando que estava correndo atrás do passaporte dele italiano e consegui de qualquer jeito verdade italiano né a argentina é muito mais italiana até né perdão né pô mas que interessante porque realmente eu não sabia dessa diferença eu não entendia por que que tinha uma separação regional então na verdade é das duas repúblicas o que deixa tão evidente que de fato o pessoal considera ser diferente né não é meramente uma conversa da mídia né não aqui a gente vê na realidade isso a gente anda pela rua e a gente vê na rua e e que não é como como o Brasil todo mundo tá junto que todo mundo carrega a bandeira sabe que ainda acho que eu juro pra você acho que eu não vi uma bandeira da Bosnia aqui ainda e e as viagens no fim estão acabando sendo super rápidas né porque o país já não é grande é menor que a tua Bahia se é dividido por região tipo é bom jogar e viver nessa realidade né é a viagem é porque eu só fiz uma viagem aqui até então mas a viagem que eu fiz foi de 5 horas então dentro da república a Sérvia bota 5 horas é é a época a república é meio assim o formato né isso isso é 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 que sai daqui tem que atravessar tudo e outro lado foi isso é muito grande é muito grande a gente acha que não mas mas a Bulgária é grande agora você acha que fez diferença já ter jogado na Bulgária pra estar jogando aí cara eu acho que tudo toda experiência a gente leva alguma coisa boa sabe uma coisa boa uma coisa ruim um aprendizado então acho que com certeza alguma coisa me ajudou sabe acho que aí eu me adaptar com com estrangeiros como eu nunca tinha jogado fora foi a minha primeira experiência e foi no no leste europeu eu acho que isso me ajudou a a pegar um pouco da cultura sabe porque eu sou baiano eu sou brasileiro ainda mais baiano que a gente tá o tempo todo ali todo mundo pessoas muito alegres sabe que eu falo que a Bahia é bem diferente então eu acho que essa experiência foi boa pra eu ter contato assim com pessoas diferentes com cultura diferente muito diferente e acho que ajuda pelo fato também de estar numa divisão inferior porque qualquer lugar no mundo uma segunda divisão pra baixo o jogo é muito mais brigado né cara é aqui a bola rola pouco a bola fica no chão pouco tempo na vez que você tem uma jogadora você tem mais de 80 você tem eu tenho 86 ajuda bastante porque os caras devem ser grandes aí também aqui o jogo aéreo é muito forte o jogo aéreo a força dos atletas é muito forte mas minha característica é mais de bola no chão qualidade então no meu primeiro jogo o treinador me cobrou muito isso sabe pra eu dar um combate maior brigar mais pelas bolas pra eu fazer falta na hora que tivesse que fazer porque no Brasil é diferente sabe mais posicional mais pensado o jogo e aqui realmente é mais esse empate é mais físico é mais você vê de uma escola que tem histórico de qualidade no jogo então é é diferente é eu senti eu senti bastante aqui no início no meu primeiro jogo mesmo eu marcando eu senti muita dificuldade bom que bom que já começou muito bem costumo dizer que o canal é pé quente se a gente tivesse falado lá atrás de repente podia ter sido diferente deixando o saco tá vendo e amanhã tem jogo então espero que eu costumo colocar a prova aqui nem sempre dá certo óbvio mas tem cada história absurda então é por que não vou ficar de olho na Copa depois do jogo a gente já grava de novo depois do jogo de sábado depois do jogo da Copa anualmente eu posto o story logo depois teve até um outro jogador que tava na Rússia não tava entrando foi na Copa da Rússia meteu dois gols aí falou opa vai dar sorte vai dar sorte se Deus quiser amanhã já tem jogo daqui a pouco pô então vou postar logo porque dando certo você vai postar tá vendo ninguém vai dizer que foi combinado ah não quem acompanha meu canal mais tempo sabe o que eu falo que é o canal pequeno mas é que eu fico buscando as pessoas específicas e acompanho um todo então é tipo o cara na mongora você acompanha muita gente é muita gente então que eu ouça mais desse mercado aí cara e também do outro lado que eu não sabia que tinha uma separação tão evidente do lado do Céu e do lado do Bós tem tem bastante entrevista outros brasileiros que estão em outras regiões você vai saber disso é legal de conhecer o mundo porque no Brasil a gente ouve mais a realidade daqui isso é um país grande também convenhamos mas o mundo é muito grande coisas boas coisas ruins mas nesse mundo da bola abre muito mais porta infelizmente o Brasil é tão grande e não abre tanta porta é o meu louco sim é porque como aqui é tudo muito perto então acho que a gente tem essa oportunidade sabe se eu quiser ir pra um cruzar o país essa ponte se eu quiser conhecer outro lugar eu posso pegar um voo que eu tô a meia hora de um de um outro lugar sabe então acho que dá muita oportunidade muita oportunidade a vida na Europa que seja então primeiro de enfim primeiro de vários papos contigo desejo muita boa sorte então nessa temporada 24 e 25 no novo grado não sabia do lado do serve de fato de fato de fato não era sua conversa da mídia do lado da Bósnia e pô até a próxima então Luca boa sorte aí muito obrigado muito obrigado pela oportunidade de papo bom e espero que seja pé quente mesmo é com o Sarajevo é difícil uma cara não duvido tem cara de história maluca isso aí vamos lá vamos lá mas a gente se vê se Deus quiser novamente aí pra conversar mais sim aqui no canal já teve cara que teve quatro papos três papos então que seja o primeiro de vários pra contar essa trajetória que eu acho que é mais legal pra recapitular também as conversas isso isso já era pra ter sido lá atrás mas é tudo no tempo certo então essa foi a primeira e espero que esteja que aconteça muitas outras combinado então bom jogo pra ti até a próxima Luca obrigado um abraço um abraço tchau tchau